Salve, salve gamers do canal Diego Gabriel Gamers, isso um pouquinho mais pra trás, isso aí. Salve, salve gamers do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer Nara. E olha que eu consegui comprar, que eu adquiri ontem. E mais um pra coleção que eu queria tanto, consegui comprar. E é isso aí galera. Esse é o modelo FAT do Xbox One. Mas é a edição limitada do Forza. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês desse jogo, desse console, e mostrar o que eu peguei com ele. O console eu paguei barato, na base de R$950. Aí, incluiu mais um controle por R$150. E mais dois kits de bateria. Por que dois kits de bateria? Pra ficar um em cada controle. Porque todo mundo sabe que o controle do Xbox é a pilha, então por isso eu peguei bateria. Eu optei pra comprar bateria, porque a bateria eu não ia precisar ficar gastando muito com pilha. Então, vamos lá. Ó, esse controle adicional que eu comprei, foi o que tinha lá na loja, que dava pra mim trazer. É o controle antigo do Xbox, que é a entrada exclusiva do Xbox. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas é aquela entrada que vocês colocam os headsets exclusivos da família Xbox. Esse é o controle do Xbox. Não vou mostrar detalhes do controle, porque controle é... É controle. Vocês já estão carregos de saber como que é um Xbox. Aqui, ó. O controle do edição Forza é muito, muito, muito lindo. Lindo, maravilhoso. O analógico. Ele é borrachado, essa parte de trás aqui é borrachado. E ele tem a entrada dos fones tradicionais, dos headsets tradicionais, que vocês sabem qual que é. Ó. Lindo, maravilhoso esse controle, né galera? O gatilhão dele. Muito maluco, né galera? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos empurrar isso daqui pra cá. Vamos pôr esse controle pra cá. E esse controle pra cá. Pra mostrar pra vocês o... O tão sonhado, maravilhoso, bichão aqui. O Xbox One. Esse é o modelo Fetch, edição Forza. Ó. Temos o desenho do Forza aqui, muito lindo. Temos o logo do Forza... Do... Da Xbox. E... Ele é Talk Screen. Essa parte aqui é Touch. Touch. A entrada do CD. E o melhor. Quando você liga o jogo... Liga o videogame. Faz um barulho de carro. Ligando o carro. Quando você desliga... Faz um barulho de... Tipo... Freando o carro, sabe? Aqui... Ele tem esse adesivo... Da hora de... Como se eu tivesse comprado um console novo na loja. Mas eu comprei semi... Novo. Porque eu comprei semi novo no Xbox Fetch. Porque... Eu tava atrás de comprar um Xbox. Aí eu tava procurando pegar o S. Só que o S não tava nas condições da bagatela que eu poderia gastar. Aí eu fiquei pensando com meus botões. E eu falei... Vamos pegar um Fetch mesmo. Porque já tá acabando a geração de... De Xbox One e de Play 4. E como eu quero ter um Oni... Vou pegar o Oni Fetch mesmo. Vai suportar o que eu quero fazer. De boa. Tranquilo. E o restante é... O restante é resto. O resto é resto. Então... Aqui é a traseira dele. Veio com esse adesivinho aqui, ó. Que é de lacre. Que nunca foi aberto. Isso foi um motivo também que... Me animou ter pegado esse Fetch. Aqui temos as entradas dele. Do console. Esse lado traseiro dele. Temos uma entrada USB aqui. Uma porta USB aqui. E é isso, galera. O meu... Minha nova adquirição do... Pro canal Diego e Gabriel Gamer. Um Xbox One e Fetch. Valeu e até a próxima.